Quando ele chega no baile a novinha tira mó onda É a nova do Drão e do DJ Araponga Não faz pra gostosim Pre-pre-pre-pre-nético no baile só de uísque e Red Bull Araponga muito louco é o DJ da Zona Sul E quem não gostou? E quem não gostou, ai Não vai pra gostosinho Quando ele chega no baile a novinha tira mó onda É a nova do Drão e do DJ Araponga Não vai pra gostosinho Renético no baile só de uísque e redbull Araponga muito louco, é o DJ da zona sul E quem não gostou, e quem não gostou